Escapamento esportivo com protetor para Moto Green Sport 150 Escapamento original revitalizado com protetor cromo por apenas R$ 150 Você encontra no Guarani Auto Peças Telefone, prefixo 31, fone 9627 6566 Acesse já o nosso site Guarani-auto-pecas.webnoid.com Também participe da nossa comunidade no Google+, Faça parte e compartilhe nossa fanpage e grupo no Facebook Guarani Auto Peças Escapamento original para Green Sport 150 Escapamento revitalizado com pintura para alto aquecimento Protetor pulverizado de cromo Produto revitalizado usado para sua moto Green Sport 150 Por apenas R$ 150 cada escapamento Se caso você desejar sem o protetor cromo O escapamento sai por R$ 120 Agora completo com escapamento cromo Sai por R$ 150 cada escapamento original Para a Moto Green Sport 150 R$ 150